Me dê amor Me dê carinho Me dê paixão Vamos nós! Me dê amor Me dê amor Me dê carinho Me dê paixão Deixa comigo! Vamos, aproveite a sorte Pois a vida é boa E o bom pra se viver é amar Sinta prazer no seu corpo todo Me abraça e me ame pra sempre Se entregue em meus braços Eu quero é sonhar E nas ondas da vida Eu quero é te amar Deixa eu ser ternura no teu coração Seja minha jura, minha só paixão Paixão Me dê amor Me dê amor Me dê carinho Me dê paixão Vamos nós! Me dê amor Me dê amor Me dê amor Me dê carinho Me dê paixão Olha aí, olha aí! Vamos, aproveite a sorte Pois a vida é boa E o bom pra se viver é amar Sinta prazer no seu corpo todo Me abraça e me ame pra sempre Se entregue em meus braços Eu quero é sonhar Nas ondas da vida Eu quero é te amar Uh! Deixa eu ser ternura no teu coração Seja minha jura, minha só paixão Paixão Me dê amor Me dê amor Me dê amor Me dê amor Me dê carinho Me dê paixão Me dê amor É, assim que é bom Me dê amor Me dê carinho Me dê paixão Olha aí! Me dê amor Me dê amor Me dê amor Me dê carinho Me dê paixão Me dê amor, me dê a mão Me dê carinho, me dê paixão Todo mundo agora! Me dê amor, me dê a mão Segura, garotinho! Me dê carinho, me dê paixão Me dê amor, me dê carinho Vamos chegando, vamos chegando Me dê paixão, me dá a mão aqui, me dá a mão aqui Me dê a mão aqui, rapaziada Todo mundo de malgrado agora! Me dê a mão aqui, me dê a mão aqui Me dê a mão aqui, me dê a mão aqui Me dê a mão aqui pra mim Me dê a mão aqui pra mim Segura, rapaziada! Quero que a neve